E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Vesto e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo no canal. Primeiro, hein? Porque tem mais, tem mais. Só aguarda. E o vídeo de hoje é o episódio 64 de Black Clover. Você já sabe, tá no hype, então já sabe, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e assine o sininho. E se você gosta do meu trabalho, quer apoiar o meu trabalho, quer ganhar benefícios, seja membro. Inclusive a gente tem um membro novo aqui no canal, que é o João Vito. Brabo virou membro de prata, agora ele vai receber os episódios antecipadamente, beleza? De Black Clover. Então, se você tem interesse, confere aqui, tem vários níveis diferentes para você, com vários benefícios diferentes. Então, se você quer me apoiar de alguma forma, essa é uma das formas. E quem não puder, já agradeço demais por você estar assistindo, por todo carinho, todo mundo. Vocês são brabos demais. Mas sem enrolação, bora pro React, porque tá hype. Play! Lembrando, galera, que hoje vai ter três episódios de Black Clover e vai ter live à noite, hein? Então, já saiu um, esse é o segundo, tem mais um, hein? Domingão de Black Clover. Eita, Noel, ele não vai. Ele não vai. Ela tá tipo uma bota e outra sem. É tipo eu, quando eu não acho uma das meias só. Aí eu vou uma vez sem. Caraca, ele ficou sinistrão, né? Ele não consegue me ouvir. Ela tá por favor, não tá me reconhecendo. Eita, velho, o que vai acontecer? Tô ansioso. Ele vai cortar a estrela de trás e vai libertar ela. Eita. Aí ele tá se contendo pra não fazer. Pra não ser controlado. Ah, é o lado que tá sem a escuridão? É isso? Será? Pensa, velho. Ah, nada é impossível. Caralho, ele tá lutando muito, né? Bruxa maldita, eu te odeio, velho. Na moral. Vagabunda. Olha. 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 Ela não sabia o que queria ter. até saber, até ver. Olha que louco. Ficou. Vendo o olho dela. Ah, vai a merda. Vai a merda. Ah, vai contar a história da gaiola. Ah, vai contar a história da gaiola. Ah, ela é novinha. Que bonitinha. E aí, por favor. E aí, eu quero sair daqui. 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 Eita. Se ela pode controlar o destino, ela pode mudar a realidade. E aí, ela tem que esforme a magia e controla o destino. Tem sim, então é ela que vai salvar todo mundo Certeza, ela vai conseguir usar E aí, olha, ela cresceu, já tá com a voz atual Nossa, quanto tempo passou, quanto tempo ela ficou Quanto tempo ela ficou presa nessa gaiola Até parece que vai adiantar Essa monstra Eu pensei que é ela que tinha criado com os fios dela Ela tava ficando Muito solitária, ela começava a imaginar coisa, né Tava ficando meio que esquizofrênica, né Tanta solidão, sei lá Você tem essa, imagina Deve ser assim que os passarinhos se sentem, né Por isso que eu não gosto muito de passarinho em gaiola O homem Será que é o Panzel? Pra pegar a Dominante Não, não seria, né Acho que não Ah, é verdade O Yami Verdade Tinha esquecido Olha, ele tava novinho Ah, então a gaiola é gigante, né Ela não me colheu Você é a Andressa Quem entendeu, entendeu É, tipo isso Vai falar as fases boas O Yami sabe Moda Moda Pardal É, que foda, hein Que legal, cara Criou asas e foi Assim, né Como que é? Ah, ela foi crescendo Que bonitinha Conheceu a bebida, já era Conheceu a bebida e já era Se perdeu no mundo das drogas Lícitas Amigos Ela vai conseguir usar o negócio do destino, será? Eu acho que vai, hein Você não é nada Não é minha família Os touros negros que são Opa, é isso É Se eu não posso impedir isso Então o que eu tô fazendo nessa vida Por favor Se eu tiver mesmo essa magia Eu imploro Onde eu tô perdido Caralho Que foda Isso é roubado, hein Isso é muito roubado O que é isso? Olha que legal O gatinho Ah, é tipo É tipo a fada Do Yuno Cara, o gatinho vermelho, velho Ué, que é isso, gatinho Faz alguma coisa, gatinho Caraca, ia ser muito corajoso Se ele fizer isso Para Só tocou nele Não está acontecendo nada Você vai se arrepender De ter subestimado A rainha das bruxas Caralho Eles tiveram coragem Mesmo Eu A perfeição Vou garantir O seu aperfeiçoamento Com a minha superfeição Mano Eles tiveram coragem De fazer isso E voltou agora Caralho Que foda Foda, maluco Que foda Eu realmente não pensei Que ia ter coragem De fazer isso Tudo bem Que vai voltar, né Porra Que foda Caralho Muito foda, irmão Cê é louco Nossa, ele vai de novo Agora já acabou Ah, você quer matar de novo Toda vez que ela fala Para Parece que muda A Noelle Não vai ter lembranças Imagina ela ter lembranças Que nenhuma realidade Ela foi morta Caralho Isso é muito roubado Caralho Ele matou Não matou Matou Não matou Não tem como Ha ha Tirou Tocou nele Mete a porrada Nessa Pilantra safada É bem provável Que essa magia Mude os destinos Daqueles em quem O Black toca A favor da pessoa Que focou essa magia A palestra Não deve ter visto Os destinos Nos quais Os seus companheiros Moceram Ela só está vendo Os ataques falhando Mesmo sem motivo Sério? Que loucura, velho Como que você vê, então? Não, agora o Asta está de volta Agora o Asta está de volta, fi Mete a porrada Caraca, mano Essa mulher é muito Muito Filha da P Tá ligado? Ela é muito Aproveitadora, mano Mandou a realidade Faz uma realidade Que ela se mata Seria ótimo É adorar Que isso? Obrigado O que aconteceu? Ah, está ali ainda Ah, ela tirou De todo mundo, né? Faz uma realidade Ah, não Mas altera o destino Não é a realidade É o destino E aí fala Ah, por que Que não altera Uma realidade Para um mundo Que ela não tem magia Mas não tem nada a ver Uma coisa com a outra Estou viajando É basicamente controla o que ela vai fazer A partir daí Mas ela pode, tipo assim Tocar e falar Ó, o seu destino De alguma forma Vai perder a magia Nunca mais você vai poder Usar magia Esse é o seu destino E aí? Tem como, né? Não sei A não ser que não tenha como mudar um destino Que seja meramente impossível de acontecer ali no momento Tá ligado? Tipo assim Ela perder a magia do nada Sem explicação Caraca Muito foda, maluco Então, é isso Domingão Dois episódios Tem mais um, hein? Então Eu te vejo até lá Então já deixa o seu like Se inscreve no canal E assina o sininho E não perca Hoje à noite Live, hein? Live comentando Então Só bora Bora Falou